O paranaense está mais disposto a presentear no Dia dos Pais neste ano. Eu comprei uma camisa, jeans e um chinelo para ele. Eu gostaria de dar uma camisa. De acordo com a Fê Comércio, quase 70% dos consumidores devem comprar alguma coisa para dar aos pais no dia 12 de agosto. Na comparação com 2017, houve um aumento de 7,5% no número de pessoas que pretendem ir às compras por causa da data comemorativa. Os filhos vão voltar a comprar, a presentear e vão melhorar também o valor do presente. Eles esperam o ticket médio um pouco mais alto. O preço do presente também aumentou em 2018. No ano passado, a média ficou em R$ 99. Neste ano, o consumidor está disposto a pagar mais de R$ 100. Itens como os sapatos e roupas estão entre os preferidos dos filhos na hora de presentear. Mas também entram na lista cosméticos, perfumes, livros, chocolate, vinho e artigos eletrônicos. A forma de pagamento também está diferente este ano. De acordo com a pesquisa, quase 60% dos entrevistados diz preferir o pagamento à vista. Sinal de que a dificuldade financeira dos anos anteriores deixou um aprendizado. O período da crise mostrou para muitas famílias o risco de você ter muita dívida no cartão de crédito. Muita compra parcelada. Então acho que a gente vai aprendendo aos poucos a saber usar melhor o crédito e tentar pagar as compras à vista, que é o melhor para todo mundo.